Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos a um Brasil vs China, desta vez Moto C vs o GOMI U7. Moto C vale ressaltar que é o celular mais barato da Motorola atualmente. Do lado esquerdo nós temos o Moto C com Android 7.1, do lado direito nós temos o GOMI U7 com Android 7.1 também. Vale ressaltar que link para os dois estão na descrição e também no primeiro comentário. A tela do Moto C se resume em 5 polegadas, resolução de 854x480, tecnologia IPS, proteção não especificada e o PPI 196. Já o GOMI U7, tela de 5.99 polegadas, resolução de 2160x1080, tecnologia IPS, proteção também não especificada e o PPI 403. Na parte de processadores, o Moto C possui o MT6737M de 4 núcleos, 4 de 1.1 GHz e a GPU é a Mali T720 MP1. Já o GOMI U7 é de o P25 de 8 núcleos, 4 de 2.5, 4 de 1.6 GHz. A GPU é a Mali T880. Na parte de câmeras, nós não temos as câmeras do Moto C especificadas, mas sabemos que a traseira possui 5 megapixels e a frontal 2. Vale ressaltar que flash somente na traseira e ela grava em até 720p a 30 fps. Já o GOMI U7, nós sabemos que a traseira é uma Sony IMX258, a frontal não temos especificada. Traseira possui 13 megapixels e a frontal possui 13 megapixels e um auxiliar de 13 megapixels também. Vale ressaltar que flash aqui também só na traseira e ela grava em 1080p a 30 fps. Na parte de memória RAM e memória interna, nós temos 1 GB de memória RAM para o Moto C do tipo LPDDR3, numa frequência de 640 MHz, memória interna 8 GB expansível até 32. Já o GOMI U7, 4 ou 6 GB de RAM do tipo LPDDR4X, numa frequência de 1600 MHz, memória interna 64 GB expansível até 256. Na parte de conectividade, nós temos banha híbrida para ambos os aparelhos, ou você usa dois chips ou um chip e um cartão microSD. Bluetooth é 4.2 no Moto C, Wi-Fi BGN 2.4 GHz, possui GPS e a GPS, 4 GB funciona no Brasil, e a entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Já o GOMI U7, possui Bluetooth 4.0, Wi-Fi ABGN 2.4 e 5 GHz, possui GPS e a GPS e GLONASS 4G que funciona no Brasil, e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, nós temos para o Moto C, sensor de luz, proximidade, acelerômetro, bússola, GOMI U7, proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola e o biométrico. A bateria do Moto C, possui 2350 mAh, fabricada pela Motorola, e a entrada de energia de 5V 1A, bateria, não possui quick charge e a bateria, não é removível. Já no GOMI U7, capacidade de 3050 mAh, fabricada pela GOMI, e a entrada de energia de 5V 2A, possui quick charge e a bateria, não é removível. Na parte de design, nós possuímos botões virtuais para ambos os aparelhos, Moto C e um corpo de plástico, alto-falante a parte de trás, disponível nas cores preto, ouro e vermelho, e um peso de 154 gramas. Já o GOMI, possui um corpo em metal, alto-falante a parte de baixo, disponível nas cores preto e azul, e um peso de 164 gramas. Chegamos então na parte da nota de custo-benefício, vale lembrar que essa nota é obtida a partir da pontuação do AnTuTu, dividida pelo valor do aparelho. Moto C está na casa dos R$ 400,00, uma nota de custo-benefício de R$ 72,50, e o AnTuTu de R$ 29.000,00 pontos. Já o GOMI U7 está na casa dos R$ 340,00, links na descrição e também no primeiro comentário, e uma nota de custo-benefício de R$ 236,13, e o AnTuTu de R$ 80.286,00 pontos. Chegamos então na parte que define quem ganhou e quem perdeu. No quesito tela, nós temos uma diferença gigante, nós temos uma tela de 854x480 no Moto C, e uma tela de 2160x1080 no GOMI U7. Isso dá uma diferença prática de 207ppi, ou seja, o dobro de resolução, você sente a resolução no GOMI U7, o dobro que você sentiria no Moto C. Isso dá uma qualidade de imagem muito diferente, e garante a vitória do GOMI U7 no quesito tela. Processador. Bem, não dá pra comparar o MT6737 com o Helio P25, porque é um processador de entrada, mas assim, o mais baixo possível que você tem de entrada. O Helio P25 é um pouco antigo e tem os seus problemas, ele não era um processador tão econômico como poderia ser na época, mas ele tem um desempenho muito agradável. Ainda mais que se você for jogar, você consegue jogar praticamente tudo que tem na Google Play. Ou seja, é comparar uma carroça com um carro, vitória para o GOMI U7 nesse quesito. Questão de câmera. Bem, questão de câmera do Moto C é uma coisa meio triste, as câmeras dele não são nada boas. E mesmo que o GOMI U7 usasse Galaxy Core ou Omnivision, ele já estaria na frente há anos, só que ele usa melhor, ele usa uma Sony IMX258. Ou seja, se eu comparar as duas fotos, bem, se você for escolher pela câmera, só esse ponto aqui já bastava. As câmeras do GOMI U7 são melhores que as câmeras do Moto C, vitória para o GOMI U7 no quesito câmera. Memória RAM e memória interna, bem, aqui é outro ponto que não dá para nem comparar, é 1GB de RAM contra 4. Esse preço que eu falei para vocês é a versão de 4GB do GOMI U7. Ou seja, são 3GB de diferença. Fora também a memória interna, que são 8GB contra 64. Vitória no quesito memória RAM e memória interna para o GOMI U7 também. Conectividade. Bem, aqui está um top que eles não ficam muito distantes. Nós temos aqui um aparelho com Bluetooth 4.2, um Wi-Fi de BGN 2.4 GHz, no caso do Moto C. Só que hoje em dia, ter a conexão de 5 GHz faz muita diferença, principalmente se você é uma pessoa que costuma usar Wi-Fi de locais públicos. Muitos lugares, faculdades, hospitais, restaurantes, eles têm a conexão 5 GHz. E como não é uma conexão que está tão difundida ainda, você consegue uma boa conexão, mesmo em Wi-Fi público, porque pouca gente usa, porque pouca gente tem uns 5 GHz no celular. Ou seja, é uma coisa que vale a pena você ali ter no seu celular quando você for usar Wi-Fi em locais públicos. Bluetooth 4.2 do Moto C talvez não seja tão interessante para você nesse quesito. Eu dou a vitória ao GOMI U7 por conta do Wi-Fi. Sua bateria? Bem, nós temos uma bateria de 2350 contra uma bateria de 3050 mAh do GOMI U7. É uma diferença de 700 mAh, é uma diferença até que boa. Se você pegar o Helio P25, mesmo ele não sendo o melhor processador do mundo em termos econômicos, ele é um processador que mesmo assim ainda tem uma eficiência energética. Não tão boa quanto o Helio P60 hoje em dia, mas já é muito agradável, ele consegue se rodar bem com 3000 mAh. Fora que no GOMI U7 você tem o carregamento rápido, coisa que você não tem no Moto C. E para o último custo-benefício, bem, aqui nós temos uma diferença bem clara, eu acabei de falar para vocês, 72 pontos do Moto C contra 236 pontos do GOMI U7. Ou seja, se você fizer aí 3x 72, você vai ver que o GOMI U7 são 3x o Moto C em questão de celular por R$60,00 a menos. Mas é claro, no final quem decide é você, qual dos dois você compere o Moto C ou o GOMI U7. Vale ressaltar que o link dos dois está na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. E aí . Seis bem-sau Seis bem-sau Seis bem-sau